Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Átila, biólogo, pesquisador, e você já está condicionado pela abertura do vídeo. Hoje a gente vai ver como funcionam as maldições. Em Voodoo Death, um estudo ainda de 1942, Walter Cannon, o criador do termo resposta de luta ou fuga, relata situações onde nativos morriam sem causa aparente depois de serem amaldiçoados. O termo depois foi sugerido como morte psicofisiológica, como a maldição tupinambá relatada por Gabriel Soares de Souza no Tratado Descritivo do Brasil de 1587. Quando feiticeiros indígenas, os pajés lançavam a morte naqueles que os contrariavam. A vítima passava o resto do tempo entregue, na rede ou parada, sem comer, sem beber, até morrer dias depois. E não havia quem as tirasse desse estado, a não ser que o próprio pajé fizesse isso. Entre os aborígenes australianos, a maldição é lançada por quem aponta um osso para a vítima. A questão é, como a mente pode causar a morte do corpo? O condicionamento de Pavlov mostra como nosso corpo reage às expectativas. Acompanhando cachorros, Pavlov viu que a presença do assistente que os alimentava era suficiente para que o estômago deles se adiantasse e começasse a produzir o suco gástrico que faria a digestão. Refinando o experimento, Pavlov passou a tocar uma campainha ou um sino antes de dar a comida para os cachorros e viu que depois de alguns dias repetindo o ritual, bastava tocar a campainha para eles salivarem. No Nerdologia sobre Homeopatia, explicamos sobre o efeito placebo. Quando simplesmente acreditar que um remédio ou terapia vai funcionar, faz com que o corpo sinta os seus efeitos. Muitas vezes com o corpo reagindo antecipadamente, como os cachorros de Pavlov. E se acreditar que algo faz bem pode melhorar a saúde, o inverso também pode acontecer. Quando acreditamos que um remédio não vai funcionar ou que algo vai fazer mal, o corpo realmente responde a isso. É o chamado efeito nocebo. Do mesmo jeito que dar uma pílula de açúcar e dizer para voluntários que é um remédio que diminui a dor, faz com que eles realmente sintam menos dor com o choque, dar a mesma pílula e dizer que ela aumenta a dor, faz com que os voluntários sintam mais dor com os choques. E o estímulo não precisa ser consciente ou tão direcionado para causar mal. Pessoas que estão tomando um placebo e um teste clínico de remédios, por exemplo, podem sentir os mesmos efeitos colaterais de quem está sendo tratado de verdade, como dores de cabeça e problemas gastrointestinais. Até mesmo dores no corpo. Ao ponto de participantes que estavam tomando pílulas de açúcar pedirem para sair de um estudo por causa de tontura e náuseas. Por isso, médicos precisam inclusive tomar cuidado com palavras como dor ou queimação ao contar sobre os efeitos colaterais de remédios. Dizer que uma injeção vai doer um pouco, por exemplo, pode fazer as pessoas sentirem mais dor. Esse efeito da mente sobre o corpo, o efeito psicosomático, pode ser bastante sério. Como alguém que sofre de síndrome do pânico pode atestar, o corpo pode se complicar bastante sozinho. Falta de ar, batimentos cardíacos acelerados, formigamento e dores no peito ou no resto do corpo não são raros em quem sofre ataque de pânico. Mesmo sem causa aparente ou despertado por ansiedade. Até desmaios podem acontecer. Como Robert Sapolsky contem por que zebras não tem úlceras, é o mesmo tipo de reação que temos quando vemos um predador. Se o cérebro consegue ver um tigre despertar essa resposta de luta ou fuga do corpo, por que não conseguiria fazer o mesmo com o medo imaginado? Segundo Sapolsky, com a maldição, o sistema simpático que explicamos no Nerdologia sobre o toque da morte acelera os batimentos cardíacos e aumenta a pressão arterial, como uma resposta de estresse. Em uma situação de luta ou fuga, onde precisamos correr de um predador ou perseguir uma presa, é muito importante pro corpo aumentar os batimentos cardíacos e mandar mais oxigênio e açúcar pros músculos. Mas pagamos um preço por isso, consumimos nossa reserva e colocamos uma grande carga no coração. O que funciona muito bem por pouco tempo. Manter o corpo nesse estado de alerta e desgaste por horas ou dias pode ser o suficiente para sobrecarregar o coração. Mesmo no caso do efeito nocebo, as complicações podem ser graves. Em um teste clínico de antidepressivo na University of Mississippi, um paciente tentou suicídio tomando uma overdose de 29 pílulas do remédio. Mas ele estava tomando placebos. Mesmo assim, sua pressão sanguínea caiu a ponto de ele precisar de soro na veia, até ser avisado de que não estava tomando medicamento real quando melhorou. De qualquer forma, precisamos da mente pra isso. Os membros da tribo precisavam ter visto outras pessoas morrerem por causa de maldições, rituais ou por terem desobedecido mandamentos sagrados. Assim como placebo e terapias alternativas dependem de as pessoas acreditarem no que estão tomando para melhorar, a maldição depende de quem a recebe acreditar que vai piorar. Esse Nerdologia é um oferecimento do Santander, que está convidando os apaixonados por futebol a participar do concurso Santander Futebol Paixão 2016. Se você se acha ou conhecedor de futebol, sabe a escalação mais clássica dos times, lembra dos grandes momentos do esporte e dos melhores jogadores da história, está na hora de provar. É só acessar o hotsite santanderfutebolpaixão.com.br e mostrar todo o seu conhecimento pela paixão nacional. Serão três etapas e você só irá passar de cada uma se for realmente fera do assunto. Os melhores concorrem a vários prêmios e o vencedor do concurso no Brasil será premiado com uma viagem para Buenos Aires em junho, onde disputará a etapa internacional. Mas corre galera, porque as inscrições só vão até amanhã, dia 27 de maio. Você não quer ficar fora dessa, né? Link aí no post. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e assine o nosso canal para se sentir bem todas as terças e quintas agora. Não sei se vocês repararam na terça-feira passada, mas agora a gente tem dois vídeos por semana na Nerdologia. As terças-feiras a gente fala de história com o Felipe Figueiredo e as quintas vocês estão aqui comigo falando de ciência. Então não se esqueçam, agora toda terça às 11 da manhã também tem Nerdologia. Finalmente mais dias da semana para a gente se ver por aqui. Para quem acompanha e para quem não acompanha, eu participei do Manual do Mundo com o Iberê, falando sobre como a gente pode fazer um microscópio caseiro usando uma webcam. Ficou bem legal, eu não fazia ideia que ele ia ampliar tanto. Deu para ver célula de boca, o Iberê conseguiu finalmente usar de novo os corantes, como ele sempre gosta de fazer. Fica o link aqui na descrição para quem quiser acompanhar como é que a gente fez isso. E sobre a Nerdologia da semana passada, para quem perguntou se uma pessoa sem miostatina ficaria forte sem fazer exercício, sim, a pessoa ficaria forte sem exercício. Anabolizantes, na maioria dos casos, eles ajudam o corpo a responder aos estímulos que o exercício provoca no corpo. Então você precisa do tônus muscular e de tudo para fazer mais músculo. No caso do inibidor de miostatina, o corpo produz o músculo como se você tivesse acabado de fazer exercício. Então a resposta é diretamente essa. E sim, para quem perguntou, acabar com a miostatina do corpo faria também o músculo cardíaco aumentar de tamanho e pode dar complicações cardíacas. De repente, para a gente fazer um super soldado mais forte, a gente inibe, na verdade, o receptor da miostatina nos músculos. Aí ele só faz o músculo esquelético crescer e a gente mantém o coração protegido. Mas vocês entenderam bem o caminho. E sobre o episódio de hoje, eu recomendei para vocês no vídeo e recomendo de novo aqui os livros do Robert Sapolsky. Ele fala muito bem, escreve um livro bem leve e solto. O Por que as zebras não têm úlceras? É um livro sobre estresse e fatores biológicos que é uma delícia de ler, por várias outras coisas além das maldições que ele explica lá. E o que mais me marcou dele é o Memórias de um Primata, onde ele conta como foi o período que ele passou na África estudando babuínos. É um livro muito legal, muito gostoso de ler. Os links estão aqui na descrição. De novo, boa leitura para vocês. Divirtam-se com o vídeo do Microscópio e até a próxima quinta. E até a próxima.